Olá, eu sou a Cátia Domingos e este é o Guilherme Fonseca. É, sim, senhora. Nós estamos aqui para anunciar que assinámos a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que é contra, e para acabar com essa palhaçada, dos subsídios públicos atueiradas. Não sei porque é que dizes palhaçada, porque nós temos aqui alguns dos gastos que houve. Achas que as pessoas sabem? Não fazem ideia para onde é que o dinheiro está aí. Vamos saber. Olha, em 2008, 14 mil euros para a atuação de João Salgueiro. Que é um fadista? Não sei. Que é pimbo, sim. Olha aqui. 1106 euros para fornecimento de 75 litros de tinta vermelha para a pintura da Praça de Touros. Eu não vou a Robiolac. De tinta vermelha? A Robiolac. Olha aqui. 3.400 euros para fazer face a despesas com o seguro anual de quê? De um grupo de forcados amadores. Sabe o que é que ajudava a não terem de fazer um seguro que nos sai do bolso? É pá, era se calhar não se pôr aí à frente. Olha aqui este. 1.781 euros e 78 cêntimos para a realização do festival de luxo. Com quanto? 1.700 euros. Isso não é luxo, meus senhores. 3.550 euros. Mais IVA. Para pagar em 2016 o registro fotográfico e vídeo das Capeias 2016. Das quê? Capeias 2016. Não tenho iPhone para gravar. Eu para casa deixava de vir. Eu para casa deixava de vir. Não sei o que é aquilo. Não tenho iPhone para gravar. 3.550 euros. Mais. Olha aqui. 27.550 euros para a aquisição e montagem de duas esculturas evocativas do campino e a sua ligação aos touros. 27.550 euros para duas esculturas. Já sabe que o artista vai receber o quê? A recibes verdes para 300 euros. Não sei. É sempre assim. Eu fartava-me de fazer merdas em barro para a minha mãe e nunca ninguém me deu 27 mil euros em cinzeiros e tudo. Muito bonitos. Sabes fazer um campino? Em barro. Quanto é que te dão para fazeres um campino? 27.550 euros em barro. Estou a sua profissão errada. Ou papel machê. Que não sei o quê. Papia machê. Exato. Obrigado por ter-me. Olha aqui. 6.850 euros para o fornecimento e aplicação de portas interiores nos WC da Praça Torres de Monforte. Portas interiores. Quem é que gosta de pegar à vista? Tem alguma razão. E esta? 4.811 euros e 14 cêntimos para fornecimento de materiais e equipamentos sanitários para a Praça de Torres de Monforte. Pronto. As sanitas vêm com portas, não é? 6.000 euros para portas interiores. 4.000 euros para sanitas. Que é para um gajo cagar... Na sua privacidade. Olha aqui. 9.000 euros. Redondinhos. Não há cá cêntimos para cima nem para baixo. Para a compra de 200 exemplares do livro Um Forcado de João Patinhas. Deixa-me fazer uma conta rápida. 9.000 euros a dividir por 200. Nós somos, no fundo, o Carlos Santos Silva da Taura Maquia. A dividir por 200 exemplares. Cada livro custa... Eu não gosto de ser o Carlos Santos Silva da Taura Maquia. 45 euros. Cada livro... Cada livro do... Como é que se chama o senhor? Do João Patinhas. Desculpa. É um nome muito engraçado. O livro chama-se Um Forcado e custa 45 euros. Vou-te oferecer no Natal. Porque eu... O João Patinhas. O meu dinheiro é privado. Não vem de subsídios públicos, que eu ia estar a dizer. Espero que ganhe o Prémio Camões. Quando eu te oferecer, não é o contribuinte. Sou eu. É o que eu disse. Nós somos o Carlos Santos Silva da Taura Maquia. E é isto. Está bem. Portanto, se não querem continuar a fazer parte deste Forro ao Bodó... Se não querem continuar a pagar 45 euros por livro do João Patinhas... Assinem a ILC da Animal. Cara, o livro é bom. Estamos aqui a criticar, não é? Eu continuo a ganhar o Prémio Camões e eu não sei. Vamos ser honesto. O problema não é o livro ser bom, não. Pode ser o próximo, sei lá, o Valdar Hugo Mãe. Por exemplo. Nós não queremos é pagar isto. Se vocês querem comprar os livros, comprem com o dinheiro privado. Sim. Ou então vá. Vão a achar de editora e paguem os vossos pagos. Faça também a sua parte. Subscreva já esta iniciativa legislativa de cidadãos. Visite-nos em enterratoradas.org. Uma campanha da Animal. Em defesa dos direitos de todos os animais, desde 1994.